É a energia do corredor da folia, é a energia da banda Xô Tô! Simbora Natal! Nossa senhora que gostou! Pinto o carnaval, alto astral na avenida, os meus olhos feitos luzes do céu, vou me embriagar numa taça de mel, e o mundo girando feito em carro a céu. Pinto o carnaval, alto astral na avenida, os meus olhos feitos luzes do céu, vou me embriagar numa taça de mel, e o mundo girando feito em carro a céu. E gira, gira, vou, assim que eu tô com você, e hoje 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 eu tô com você. Eu tô nessa folia até amanhecer, eu tô nessa folia até o sol raiar, e a energia de alegria eu vou com você, essa brincadeira vamos me usando, eu tô nessa folia até amanhecer, eu tô nessa folia até o sol raiar, e a energia de alegria eu vou com você. Essa brincadeira tão escuta, eu xodó, taquita, tem amor, tem amor Eu disse, eu xodó, taquita, tem amor, tem amor E gira, gira, amor, assim cantando eu vou, vamos no tempo dar E hoje eu tô, tô, e gira, gira, tô, assim cantando eu vou, vamos no tempo dar E hoje eu tô, taquita Pinto o carnaval, a pastral, a avenida, os meus olhos brinham, tem luz no céu Vou me embriagar numa taça de mel, e o mundo girando feito um carroça Pinto o carnaval, a pastral, a avenida, os meus olhos brinham, tem luz no céu Eu me embriagar numa taça de mel, e o mundo girando feito um carroça E gira, gira, amor, assim cantando eu vou, vamos no tempo dar E hoje eu tô, tô, e gira, gira, amor, assim cantando eu vou, vamos no tempo dar E hoje eu tô, tô, eu tô nessa folia até amanhecer Eu tô nessa folia até o sol, aiá, é dia de alegria, eu vou com você E essa brincadeira vamos usar, eu tô nessa folia até amanhecer Eu tô nessa folia até o sol, aiá, é dia de alegria, eu vou com você E essa brincadeira vamos usar, ai galera Primeiro, antes de qualquer coisa, parabéns a 96FM Por essa coisa linda, essa festa linda Meu brother, Romedeiros, Guimamelo Jorge Luiz, toda essa galera gostosa, bonita da 96FM Um grande beijo, grande abraço E eu quero a galera Vamos começar assim, ó Os dois braços abertos Os dois, a galera do meio, vocês aí de cima, assim, ó Agora bate em cima, vai Quero esse machadinho inteiro, vambora galera, vai Meu xodó, tá que tá Meu, meu xodó, tá que tá Vem amor, vem amar Eu disse meu xodó, tá que tá Tira esse pé do chão e vai Gira, gira, vou Assim cantando eu vou Vamos nos encontrar E hoje eu tô E gira, gira, vou Assim cantando eu vou Vamos nos encontrar E hoje eu tô Mais uma música É disco novo, galera Ei, não fique assim nesse espreito Contra o que isso não faz sentido Dispense a tristeza e abraça a emoção E venha cair na folia Abra as asas do coração E pergulha nesse prazer Dê um barca na solidão E venha bailar pra valer Vem balançar com meu xodó E meu amor Vem balançar comigo Vem balançar com meu xodó E meu amor Vem balançar comigo Só pra balançar Ei, ei, ei Vem balançar comigo Só pra balançar Ei, ei Só pra balançar Ei, ei Vem balançar comigo Não fique assim nesse espreito Não fique assim nesse espreito Não fique assim nesse espreito Despense a tristeza e abraça a emoção E venha cair na folia Abra as asas do coração Pra mergulhar nesse espreito Dê um barca na solidão E venha bailar pra valer Vem balançar com meu xodó E meu amor Vem balançar comigo Só pra balançar Ei, ei Só pra balançar Ei, ei Vem balançar contigo Só pra balançar Ei, ei Só pra balançar Ei, ei Vem balançar contigo Só pra balançar Ei, ei Só pra balançar Ei, ei Vem balançar contigo Só pra balançar Ei, ei, só pra balançar Ei, ei, vou balançar comigo Deixa eu ver, 96 aqui é Uuuuh Aí galera, sucesso nosso do ano passado Graças a Deus, assim foi bonito O pessoal, aqui ó, quem é que vai pular Ou pulou o ano passado e esse ano vai de novo No meu xodó Pô, muita gente, muita gente bonita Então galera, corre lá, vai rapidinho Porque ó, nossas previsões, graças a Deus Sexta, acabam De amanhã 8, já tá acabando Os nossos últimos abadados já tão saindo Então corre lá E pra lembrar do carnatal do ano passado Da banda xodó, do bloco meu xodó e da banda meu xodó Vambora galera Vem gostoso, meu Deus Sol de feirão eu não te esqueço, meu amor Vem na peinada, eu vi, não se passou Tava tão linda, toda cheia de razão Cintura, tina, tina Quero ver vocês O chameguinho, ui, 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 ui Tata Do seu neguinho que não para de sonhar E aí? Um beijardente, ui, 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 ui Tira o pé do chão e vamos agitar Menina não me pega Menina não me nega Uou, se não lhes pega Menina não me nega Menina não me nega Uou, se não lhes pega Sol de feirão eu não te esqueço, meu amor A menina quando eu vi você passou Tava tão linda, toda cheia de razão Cintura, tina, tina E agora? O chameguinho, ui, 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 tata Do seu neguinho que não para de sonhar Um beijardente, ui, 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 tata Tu és estrela minha doce de luar O chameguinho, ui, 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 tata Do seu neguinho que não para de sonhar Um beijardente, ui, ui, tata Agora vamos nessa? Vamos nessa vocês? Vamos nessa vocês? O chameguinho, ui, ui, ui Eu quero ouvir todo esse ginásio esporte Cantando com xodó Vambora ver? O chameguinho, ui, ui, ui Do seu neguinho que não para de sonhar Um beijardente, ui, ui, ui Vocês são estrelas minha noite de luar O chameguinho, ui, ui, ui Do seu neguinho que não para de sonhar Um beijardente, ui, ui, ui Agora tira o pé do chão e vambora detonar Menina não me pega, menina não me pega Se não me despega Menina não me pega, menina não me pega Se não me... Ó, diga lá! O chameguinho, ui, 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 tata Do seu neguinho que não para de sonhar Um beijardente, ui, 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 tata Vocês são estrelas minha noite de luar O chameguinho, ui, 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 tata Do seu neguinho que não para de sonhar Um beijardente, ui, ui, ui A galera transforma da mão em cima, vai, vai, vai! Menina não me pega, menina não me nega Se não me pega, menina não me nega Se não me pega, menina não me nega Menina não me nega, menina não me nega Se não me pega, 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 menina não me nega Que galera louca, meu irmão Aí, gente, a música mais nova nossa também Essa é do novo disco também Vamos curtir? Olha a sua timbolada Vamos lá, menino Simbora, vai! Eu já me esqueci do que aconteceu Se você fez o que fez, eu não posso te culpar A alegria necessita que você possa aceitá-la Porque se ela não dá bola, me rebola e me embola Não é como me mexer pra dar um jeito do jeito que eu estou se referindo Eu sinto um sorriso, um abraço e um passo No balanço de um samba, reggae funk, balanças Um pouquinho de salsa merengue pra dar um jeito gostoso Nosso amor, coração Lua, estrela, céu e mar Azul da dor O sorriso da morena Que requebra Que mexe Rebola Embola É um tal de requebra Remexe É bola Embola No meu coração E é no rala Enrola de carro E não esquece De montão Tal de requebra Remexe É bola Embola No meu coração Tal Mexe Vai! Fiz um sorriso, um abraço e um passo No balanço de um samba, reggae funk, balanças Um pouquinho de salsa merengue pra dar um jeito gostoso Nosso amor, coração Lua, estrela, céu e mar Azul da dor O sorriso da morena Que requebra Rebola Embola Agora embola É um tal de requebra Remexe Rebola Embola Meu coração É no rala Enrola de cara Enlouquece de tesão Um tal de requebra Rebola Embola Meu coração Requebra Rebola No meu coração Vai Obrigado Uh Minha Pela enrogeada Tem que ir de menino Já que ir de mulher Gosta De te ver sorrindo Nesse dia lindo Diga que me quer Santa Vem o olhar Me encanta Solte a cintura Ó os quadris, ó Viva Que a vida é uma dança Essa é sua dança Venha ser feliz Santa Vem o olhar Me encanta Solte essa cintura Requebra esse quadril Viva Que a vida é uma Agora tira o pé no chão Que venha ser feliz Vai, vai, vai A vida não é brincadeira É brincadeira É brincadeira Que seja coisa passageira Pô, passageira Pô, passageira Linda Pele enrogeada Tem que ir de menino Já que ir de mulher Gosta De te ver sorrindo Nesse dia lindo Diga que me quer Linda Pele enrogeada Tem que ir de menino Já que ir de mulher Gosta De te ver sorrindo Nesse dia lindo Diga que me quer Canta Vem o olhar Me encanta Solte a cintura Vai É quebra esse quadril Vai Viva Que a vida é uma dança Dança a sua dança Venha ser feliz Viva Se eu olhar Me encanta Solte essa cintura Vai ter esse quadril Viva Que a vida é Agora Natal Tira o pézinho do chão E vem ser feliz Com o vinho Vem, vem, vem A vida não é brincadeira Não É brincadeira Não É brincadeira De te ver Quando é passageiro Amor Passageiro Amor Passageiro A vida não é brincadeira A vida não é brincadeira É brincadeira É brincadeira É brincadeira A vida não é brincadeira, não é brincadeira É brincadeira, é brincadeira Seus é coisa passageira, passageira Choló! Beleza demais! Arrepende! Uh! Choló! Vou dar a volta pelo globo terrestre Vou mostrar como se dança meu Não balançar nesse swing gostoso Lembrou o mundo que é tão maravilhoso Mudar as mãos da liberdade Cheiro de amor e sermos de Lembrando as ondas do prazer E toda essa galera na minha vez É demais, meu rei É demais, meu rei É demais, meu rei É demais, meu rei É espalhar pro mundo inteiro A beleza brasileira Nossa força mensageira É demais, meu rei A cantar pela cidade Me investir de alegria Colores e fantasia É demais, meu rei É demais, meu rei É demais, meu rei É demais, meu rei É se balançar, é É se balançar, é É se balançar, é É demais, meu rei É demais, meu rei É demais, meu rei É demais Sola! 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 Vou dar a volta pelo globo terrestre Vou mostrar como se dança meu irmão Balançando esse suíço gostoso Tem que ser um mundo que é tão maravilhoso Mudar as mãos da liberdade Cheiro de amor e ser de si Mecura nas ondas do prazer E toda essa galera amada bem É demais, meu rei 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 Se balançou, vai se balançar É demais, meu rei É demais, meu rei Atumize, 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 Atumize Sobato! Sobato! O meu xodó, brinque com banda Eva e banda xodó! Sexta, Eva, sábado e domingo xodó! Eu já escolhi que a minha vida, sua vida é uma só Sou seu usinho, sua gatinha, seu xodó Só de uma garradinha com você! É meu cobertor! As noites de frio e esse amor Também sinto frio, me levando Apaixonada, apessurada nesse amor Se quem me beijou foi o cupido vadinho E eu me assentou Meu coração de jeitinho, me levando Apaixonada, apessurada nesse amor Mas eu só quero te amar Não deixe essa canoa durar Eu vou rimar Nas águas que estão lindos de mão Vou navegar E me entregar de vez essa paixão Mas eu só quero te amar Não deixe essa canoa durar Eu vou rimar Nas águas que estão lindos de mão Vou navegar E te entregar de vez meu coração Tira o pé no chão e vá! Carnaval Carnaval É meu xodó Justo por mim Que é minha vida Sua vida é uma só Sou seu ruxinho Sua gatinha Se é xodó Só tu uma garradinha com você! É meu cobertor É meu cobertor Nas noites de frio E nas de calor Também sinto frio Aí eu me levou Apaixonada, apessurada nesse amor Oh, oh, oh E quem me fechou Foi o cupido batido E me assentou Meu coração de jeitinho E leva o calor Apaixonada, apessurada nesse amor Oh, oh, oh Mas eu só quero te amar Não deixe essa canoa virar Eu vou rimar Nas águas que estão lindando Vou navegar E me entregar de vez essa paixão Mas eu só quero te amar Não deixe essa canoa virar Eu vou rimar Nas águas que estão lindando Vou navegar E te entregar de vez meu coração Oh, oh, oh Xalalalalala Oh, oh, oh Xalalalalala Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Xalalalalala Oh, oh, oh Xalalalalala Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mas eu só quero te amar Uh! Coloco o meu xodó no carnatal Banda Eva e banda xodó Atenção Guiba Melo Atenção galera da produção Pessoal aí do restaurante Água aqui no palco Pra galera da banda Atenção Guiba Atenção Valmi e o pessoal da produção Água aqui no palco Pra galera da banda xodó É isso aí juventude Alô Machadinho Loco o meu xodó A energia da banda xodó Loco o meu xodó Pra cantar contigo Pra cantar contigo Que essa canção Agora é pra valer Confesso Confesso O meu xodó O meu xodó Agora é pra valer Confesso O meu xodó O meu xodó O meu xodó Fico feliz O meu xodó É pra valer É pra valer Confesso 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 O meu xodó O meu xodó O meu xodó É pra valer Fico feliz Fico feliz O meu xodó O meu xodó O meu xodó O meu xodó Fala Fala Bate no peito Agora fala O brasileiro É joia rara Vocês são feitos Pra brilhar Acorda que é dia de festa É dia de feira Levanta, sacode A poeira e o coração Subindo dança na ladeira É dança de amor Que é poeira É coragem Mas é nação Por isso que dizem Que Deus é brasileiro Por isso essa sorra Balança mais do cair Menino a mulher abateira Menino vendo jornal A felicidade demora Chega no nosso final É povo trabalhador Vira e mexe o ano inteiro É jogo de amor e suor De areia e pó Sabo hoje perderemos É povo batalhador Vira e mexe toda a vida Carregando pedra e pau Espera meu xodó Entrar na avenida É gente chegando e sorrindo Assim Natal foi se construindo A vida brinda Viver e sonhar Fala Fala Bate no peito agora Fala O teu xodó é joia rara Vocês são feitos pra durar Fala Bate no peito agora Fala Bate no peito agora Fala 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 Essa galera é joia rara, vocês são feitos pra durar. Fala, bate no peito agora, fala. Essa galera é joia rara, Natal vocês são pra durar. Vem, 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 vem comigo aqui, vem, vem. Arrepente, manhã, vai! Nossa senhora, que tesão, gente. É muito tesudo cantar pra uma galera tão bonita quanto vocês. Parabéns, mais uma vez, pra os organizadores desse lindo, lindo mesmo espetáculo que tá sendo essa festa. Certo? E não esquece, um beijo pro pessoal do Ateneu, um beijo pro pessoal do Padre Miguelinho, um grande beijo, falou. E não esquece, lá nesses colégios, tá tendo venda do Abadá da gente do blog, falou. Então compra lá, corre lá pra gente, ó, sacanear três dias juntos. Se quiser ir embora, quem vai? E foi? Parou. Qual foi o problema, gente? Qual foi o problema, que quando eu comecei a cantar, vocês enlouqueceram? Que foi isso, gente? Vocês tão malucos? Vocês tão doidos? Vocês são o meu xodó? Se quiser ir embora, quem vai? Pois eu vou ficar Ficar aqui esperando O meu xodó chegar Se quiser ir embora, quem vai? Pois eu vou ficar Ficar aqui esperando O meu xodó chegar Se quiser ir embora, quem vai? Se quiser ir embora, quem vai? Pois eu vou ficar Ficar aqui esperando O meu xodó chegar Se quiser ir embora, quem vai? Pois eu vou ficar Ficar aqui esperando O meu xodó chegar É ele que quando passa Sinto que me abraça Que aquece meu corpo De amor e paixão De amor e paixão E tem tanto sentimento Não sei explicar Sem vocês não dá pra ficar Não! Vai galera, vai, vai! Oh arará, oh arará, oh arará, arará E essa galera aqui do lado Vambora, vambora, vem! Oh arará, oh arará, oh arará, arará As mãozinhas em cima Teu xodó já chegou Oh arará, oh arará, oh arará, oh arará Que beleza! Oh arará, oh arará, oh arará, oh arará As duas mãos em cima O xodó já chegou Se quiser ir embora, quem vai? Pois eu vou ficar Ficar aqui esperando O meu xodó chegar Se quiser ir embora, quem vai? Pois eu vou ficar Ficar aqui esperando O meu xodó chegar Sou ele que quando passa Fico arrepiado, meu bem Fico apaixonado também Me descontrola da cabeça aos pés Vocês são nota 10 10, 10 Oh arará, oh arará, oh arará, oh arará Oh arará, oh arará, oh arará Agora eu quero ver o machadinho com as duas mãos batendo palma em cima Eu só quero ouvir a galera Serginho, vamos dar o pianinho, vamos dar o pianinho Parou geral, parou xadó, parou geral, deixa a sua galera, vai Quero ouvir todos vocês Oh arará Arará, oh Quero ouvir mais alto, gostoso, vem Oh arará Arará, oh As mãozinhas em cima, xadó já chegou Oh arará Arará, oh Que gostoso gente, pesão Oh arará Agora tira o pé do chão que meu xadó chegou Vai, vai, vai Oh arará Oh arará Arará, oh Demais Oh arará Oh arará Agora todo mundo com as suas mãos de esquerda e direita e vai chorar Oh arará Oh arará As artes de bancada estão lindas, galera Oh arará Oh arará, oh arará Oh arará, oh arará Oh arará Oh arará Oh arará Oh arará, oh arará 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 Toda com o bracinho lá em cima Toda com o bracinho lá em cima Lindo demais E cantando com o xobal, cantando comigo Uh Vai sacudir Vai abalar Meu jodão Só de coração É muita emoção Só no swing, salvo Só no cimbal Segura aí E a galera tá com a palminha na mão aqui em cima Tchá, 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 tchá Só a galera cantando comigo Vai sacudir Vai abalar Uh Esplode coração É muita emoção Mas vai Vai sacudir E a galera cantando Amor passar Esplode coração É muita emoção Mas vai Vai sacudir Vai abalar Quando meu amor passar Esplode coração É muita emoção Mas vai Mas vai sacudir Vai abalar Quando meu amor passar Esplode coração É muita emoção Uh Uh Chodó Loco Meu chodó Banda Eva E banda meu chodó Da energia Do carnação Uh Suiga Todo mundo dança Ouve o corpo Onde o corpo Onde o corpo Sente Todo mundo dança Todo mundo sente Tá no sangue dessa gente Todo mundo sente A enfermete A enfermeteira no pé A vontade de não parar Eu vou te antecessordar Deixar Para uma fugir Deixar Meu amor, entrou nessa signa, eu vou dançar, a lua já foi, mas ela só vai chegar, vai variar, eu venho, nosso amor, se aquecer também, eu vou desmarro, aonde você for, eu vou atrás, amor, só quero o teu calor, eu quero é mais. Eu vou de banda, eu vou de lado, eu vou pro cima, eu vou pro baixo, quero ver ficar parado, não vai lutar, eu vou de banda, eu vou de lado, eu vou pro cima, eu vou pro baixo, quero ver ficar parado, e não vai lutar. Todo mundo dança, ouve o topo novamente, todo mundo sente, todo mundo dança, tá no sangue dessa gente, todo mundo sente. Aí vem me terá no pé, dá vontade de não parar, deixa de ver com o moreno, me tira pra dançar, aí vem me terá no pé, dá vontade de não parar, deixa de ver com o moreno, me tira pra dançar. Eu vou de banda, eu vou de lado, eu vou pro cima, eu vou pro baixo, quero ver ficar parado, não vai lutar, eu vou de banda, eu vou de lado, eu vou pro cima, eu vou pro baixo, quero ver ficar parado, não vai lutar, não vai lutar. Entra nessa ciruna pra dançar A lua já foi, mas o sol vai chegar Meu amor Entra nessa ciruna pra dançar A lua já foi, mas o sol vai chegar Vai pariar que eu venho com o nosso amor O saque é só também, que é bom demais Aonde você for, eu vou atrás, amor Só quero o seu salão, eu quero amar Eu vou de banda, eu vou de lado Eu vou por cima, eu vou por baixo Quero ver ficar parado e não balançar Eu vou de banda, eu vou de lado Eu vou por cima, eu vou por baixo Quero ver ficar parado e não balançar Eu vou de banda, eu vou por cima, eu vou por baixo Quero ver ficar parado e não balançar Eu vou de banda, eu vou por cima Quero ver ficar parado e não balançar Eu vou de banda, eu vou de lado Eu vou por cima, eu vou por baixo Quero ver ficar parado e não balançar Eu vou de banda Quero ver ficar fora e não me alusar Xabó! Xabó! Segura! Vai, meu povo! Vem, vem! Bate forte o tambor Quero tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Quero tiqui-tiqui-tiqui-tá Quero ver ficar fora e não me alusar É nessa dança que meu povo balança E o povo de fora me para brincar As barrigas de pedras caídas Mas barriga de novo e o mar As barriga de pedras caídas Mas barriga de novo e o mar A paixão da vida é minha vida Imagina o lugar que meu Deus criou Desde o céu, o mar, de a terra Munir os caboclos, construir o amor Desde o céu, o mar, de a terra Munir os caboclos, construir o amor Vai, bate forte o tambor Quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Quero tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu povo balança E o povo de fora me para brincar É nessa dança que meu povo balança E o povo de fora me para brincar É nessa dança que meu povo balança E o povo de fora me para brincar É nessa dança que meu povo balança E o povo de fora me para brincar As barriga de pedras caídas Nas barriga de novo e o mar As barriga de pedras caídas Nas barriga de novo e o mar A paixão da cidade é minha vida Imagina o lugar que meu Deus criou Faz o céu amar de adentro O rios caboclos, construir o amor Faz o céu amar de adentro O rios caboclos, construir o amor Vai, bate forte o tambor Quero tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Foi, bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Vai, bate forte o tambor Quero tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu povo balança E o povo de fora me para brincar É nessa dança que meu bem balança E o povo de fora vem para brincar Oi, tá de forte o tambor Que era tiqui-tiqui-tiqui-tá Tá de forte o tambor Que era tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu bem balança E o povo de fora vem para brincar É nessa dança que meu bem balança E o povo de fora vem para brincar Simbora, meninos! Eu não vou na sua trilha, é pra eu não me descer Se você tocar eu danço, se eu tocar dança você Quem quiser comer de grata, na pensão de Josué Cinco nicos já se sabe, pagador de um setinho, velho Me dá um gritinho, me dá um gritinho, titinho Balançando, 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 me dá um gritinho Me dá um gritinho, balançando, balançando Me dá um pé, louro Me dá um pé, me dá um pé, louro Me dá um, ô louro Pega, menino, mas dá um pé, louro Me dá um pé, é o papado, popopó É o papado, popopó, é o papado, popopó Que é o lento, do brisou Papado, popopó, é o papado, é o papado, popopó Vai, meu filho! Tá no balanço das cadeiras dela, eu vou No bebelejo das cadeiras dela, eu vou Eu vou pra ver Ela deixei pra mim assim, até o chão assim Tá, tá, e deu, tá Entender, tô no swing que essa negra tá fazendo Tá querendo, tá zambando Tá querendo se esconder Pode dar, se deu, tá Quem vem ver Tô no swing que essa negra tá fazendo Tá querendo, tá zambando Menina, tô mais querendo se esconder Eu não vou na sua vida É pra eu não me perder Se você tocar, eu danço Se tocar, danço a você Quem quiser comer de graça A visão de Josué Sim, comigo já se sabe Pagador de um cedinho Me dá um gritinho Me dá um gritinho Balançando Bom, 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 bom Balançando Bom, 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 bom Me dá um gritinho Ai, titinho Me dá um gritinho Ai, titinho Balançando Bom, 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 bom Balançando Bom, 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 bom Aí meninos E meninas de Natal Agora gente Vocês vão Prestar atenção Vem cá, menina Vem cá Perigosa Quem é que quer ver Cheilinha dançando A dança do pezinho O lourinho Querem, né? A marmanjada tá batando aqui embaixo Olha só Se embora, minha filha Arrepende, danada Vá Mexa, vá Vá originária Vá Arrepende, vá Vá Vá, moleca Danada Vá, minha filha Vá Meu filho Faça aquele solo Vá do meio Vá, minha filha Era o melhor Eu Isso Eu vou cantar E vocês prestem atenção Na menina, gente É no balanço Das cadeiras dela Eu vou No revelejo Das cadeiras dela Eu vou Eu vou pra ver Ela descer Pra mim assim Até o chão Assim Tá, tá Se deu, tá Tá, tá Me vender Vamos swing Que essa nega tá fazendo Tá sambando Tá querendo Tá querendo Me esconder Tá, tá Se deu, tá E quem vender Vamos swing Que essa nega tá fazendo Tá sambando Tá querendo Se escondendo Atrás do cabelo Eu não vou Na sua filha Que é pra eu Não me perder Sem você Que quer Eu faço Eu vou Pra você Quem quiser Comer de graça Na pensão De joso É Se comigo Já se sabe Paga quando Sete Me dá um gritinho Me dá um gritinho Vem cá Vem cá minha filha Vem cá Para, para, para Minha filha Vem cá Me dá um gritinho Ui Ui Peraí Peraí gente Peraí 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 Vem cá Vem cá Vem cá Vocês gostaram Do gritinho Da Sheila Gente Gostaram Me dá um gritinho Simbora Simbora Me dá um gritinho Me dá um gritinho Balançando Balance É o papado É o papado É o papado É o papado Mais azul É o papado Vai danado Vai meu filho Vai Vai Que gostoso Gente Nossa senhora É a banda Xodó Gente E o bloco Meu Xodó Fazendo a festa Que gostoso Hum Que delícia Gente Pronto Vocês gostaram Do gritinho Da bailarina Não gostaram Do gritinho Da bailarina Não Tem um Que é isso Meu rei O cara Tá ali fazendo Assim Eu não gostei Não Meu irmão Peraí Pelo amor De Deus Meu rei Não faça Uma peste Dessa comigo Não Eu saio Lá Lá do outro Lado Da cidade Pra vir cantar Pra botar Uma bailarina Linda no palco A menina Me dá um gritinho O marmanjo Ali olha pra minha cara Gente Deu uma vaia Nesse marmanjo Pelo amor de Deus Pelo amor de Jesus Olha bicho No meu Xodó Não vai não Viu Por favor Procure outro Qualquer Pronto Vai namorar com o André André aqui Vai ser seu namorado Simbora gente Vamos Legal Mamonas Essa vai pra toda Galera louca Vem Todo mundo Relembrando A grande banda Mamonas Assassinas Que partiu E deixou saudades Em nossos corações Um beijo grande Mina Teus cabelo é da hora Teu corpão violou Meu docinho de coco Pra vida chão do louco E é Brasília Amarela Tá de portas abertas Pra poder a gente se amar Pela Dos instantes Foi você Minha pintura Me deixou Legal só Não me sentiu Sozinho Você é Meu chuchuzinho Music Agora se eu ver Uma pessoa parada Eu mato Vai, vai Você te acolhe Mas comigo Ela não quer me casar Você te acolhe Atrasinha amarela Com porta gaúcha Ela não quer entrar Você te acolhe Eu vejo Você é partidão Ela não quer compartilhar Mas ela rinja Muito mais do que rinja Eu quero ver a galera em cena Que gostoso Tira o pé do chão, vai Gente, Araguai Do Paraguai Ela não quis viajar Eu tenho um repórter Eu tenho uma casa Que a Rússia Ela não quer lutar Eu não sei o que faço Mas essa moleque Quero conquistar Mas ela é linda Um chuvato que linda Gente, cadê o grito? Cadê lá de dentro? Oh yes Oh noce Eu te amo Eu te amo Jignorece fucking you Vamos mais um Todo mundo bem fresco Vai, 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 vai Bem fresquinho Ah, isso Não tem que ser um não Deixa, deixa Deixa a marcha Deixa a palavra Raios Jogou Eu te amo Toca E o meu fiscal Que okra E vou te amar E o teu pai Mas o meu pai Eu te amo Acredade Uma uma arnos Asam Essa daqui é a Maria, a desgraçada. Essa daqui é a Maria, a desgraçada. Essa daqui é a Maria, a desgraçada. Essa daqui é a Maria, a desgraçada.